A CIDADE NO BRASIL Olá, Malta, outra vez. Desta vez estamos aqui com o pessoal dos Kicking LoL. À vossa direita tem o FII, à vossa esquerda tem muito menos. Vocês acabaram a vossa competição. Passaram primeiro tudo pelo torneio de alto. E vamos começar por aí também. Vocês vieram para este torneio para não saberem quase nada daquilo que iriam apanhar. Porventura, só precisavam de um jogo para garantir a qualificação. Acabaram por ganhar o torneio de alto. Estavam à espera de ser assim tão fácil? Assim, nós não fazíamos como a CIDADE NO BRASIL Nós não fazíamos ideia do que era para ser o torneio de alto. E tínhamos ideia que os Millennium iam participar do torneio de alto. Que as equipas que eram para ser comunicáveis. Uma delas era a equipa do Records, os Wolves. Que ganhou o qualificador internacional. Supostamente, eles iriam participar de alguma das equipas convidadas. Faltavam três. Outro era os espanhóis. Os Wizards ganhou o qualificador espanhol. As outras duas equipas. Ninguém sabia quem é que iam ser os convidados. E deixaram-se muito assim em Heber. Até a última Dalarca. Não fizeram também uma equipação. Mas... A gente tinha ideia que os Millennium iam também. Também uma equipação que fizeram. Iam ao Biocchi. E por isso é ícone. Que o Biocchi é assim. Que é só off-line. E é muito, muito improvisível. Que as coisas podem ocorrer. Que é uma equipação. No entanto. As equipas eram bastante acessíveis. Acabámos perceber que... Eram bastante acessíveis. No nosso lado de lá. No outro lado de lá. Faltavam duas duas equipas. Que eram as UP. E era uma equipa que a gente acabou de aprender. Mais à frente a fase ali. Mas pronto. De resto. Ativemos uns jogos bastante bons e sólidos. Na parte do Biocchi. E conseguimos o mesmo tempo. Acha-se que o facto de vocês terem tido a primeira CID. A partir do turno em Biocchi. Vos complicou pelo grupo que vocês depois apanharem no turno principal. Não acham que a segunda CID. Em este caso foi a CID dos UP. Teria que ficar um pouco mais acessado para você? Pois é. Ainda não tenho a ser. Simplesmente por motivos. Há uma equipa do grupo dos UP. Que nem mais conhece. Que eu não faço ideia de quem são. Percebo que é a equipa da comunidade dos campeonais. Eu não acho que sejam mais fortes que aquilo que a gente tem no grupo. No entanto. Se formos a seguir a história das CIDs. Segundo as regras. E é isso. Nós apanhámos a pior equipa do Biocchi. Foi a equipa que se calificou em 5º lado. Apesar de acharmos que é uma das equipas. de chegar ao pódio deste trabalho. Pronto. Ficaram em 5º lugar. Acabámos por nos apanhar no nosso grupo. E perdemos depois no jogo. Segundo as regras. Com 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 as regras. Estão mais difíceis. 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 A gente só soube. Os comandos do Elite. De acordo com as regras. A gente poderia falar. A gente poderia ser um jogo. Diante da fase 2. Só soubemos que. Quem eles eram. Aí assim. Aliás. Foi quando subimos ao palco. Começámos a ver as mãos. De eles entrar na sala. Mas isto é tudo pessoal conhecido. Isto é tudo pessoal que eles. Desde que costumam jogar em sala de 1. e a gente até que estes vezes pode nos oferecer problema. E tentámos fazer, até que começámos bem o jogo, começámos bastante bem, estávamos a controlar o jogo, fizemos erros bastante básicos e questões do jogo, completamente. Deve ter começado a estar sempre ao lado dele e a partir daí nunca mais conseguimos pegar o jogo. Mas foi a sucessão dos vossos erros ou foi um erro mais crasso que nos deu a vitória? É assim, ao longo do jogo fizemos erros, que temos, não ninguém fez, mas tudo erros que a gente poderia, pronto, depois poderia prender estes efeitos, basicamente aquilo que se teria feito. Houve ali uma calcura que ainda andamos a discutir se veio a calcura de certo ou não, o tal de equipa acha que sim, o tal de equipa acha que não. E depois houve ali uma decisão que os membros têm, a parte da nossa equipa se separar e basicamente aí não foi o final de então estivemos a perder, o final de nós começámos a tirar o jogo. Vocês no jogo com o Talk Millennium até começaram bastante bem, mas depois acabaram de pôder na casa as paz todas. Achas que a experiência também depois dos Millennium lhes deu a vantagem final do jogo? Ou achas que foi dificilmente a ver? Sim, eu acho que eles estão mais à vontade neste tudo o que é lá, apesar de eu achar que eu acho que eles têm mesmo os membros que ainda ainda têm de ter, ou seja, o que é o que é, eu sei, mas têm pessoalmente de experiência, uns layer, uns tutores, e isso também conta muito, especialmente em poucos, para nós isto não é um palco, porque eles podem não ser tão bem, mas para nós é, porque eles estão mais à vontade, aparentemente as coisas para eles começam a poder bem, mas há sempre aquele momento em que o novo sismo nunca acaba por passar. Daí eles quando as coisas começam a poder poder bem, eles já sabem que estão na praia dentro, que é um bocadinho diferente. Acredito que a experiência foi muito importante para eles nos levaram nesse jogo. Vocês fizeram uma alteração para este evento, cercaram o evento com o Anai, diga-se. Achas que isso foi uma boa alteração? Estão a definir de ser feito alguma coisa? Ou falas um pouco do que é dessa alteração toda de repente? A tal, com esta meta o jogo tornou-se muito mais agressivo, já não é tanto... Ficaram bem como seguro, tipo a nível e farmar, farmar, farmar e depois inter-fighting e partindo tudo. Igual era esse tipo de jogador que farmava e depois estava meio assim. A tal, conseguimos trocar o Arai com a Top, que ele também tem mais paciência para isso, o farm, etc. e eu comigo. E acho que cria as mudanças para o Arai com o tempo. Como vocês veem no jornal este evento, tem sido positivo? Ou... Ou pode ser? De certa forma, atirou-vos com um aspecto mais negativo? Com outras coisas no mar, com outras alterações que poderão surgir? Eu acho que é assim. Positivo nunca é porque a gente não está muito bem. E depois de chegarmos e depois de passarmos a fase de óculos, já estávamos à espera. Ah, não estávamos a contar, ah pá, já passávamos a fase de grupos. Mas estávamos a, enquanto está a passar a fase de grupos, se tivesse um resultado, a gente não estávamos muito bem. É assim. Positivo nunca é assim porque a gente não teve essa uma preparação de um tirano. E acho que isso foi quando a gente tocámos, tocámos mais. Nos últimos tempos a gente tem trabalhado muito. E tem havido alguns problemas também internos na equipe. Ahm... Mas isso são coisas que... Ahm... Ahm... Mas isso são coisas que... Ahm... 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 very also nos preparados... founderam muito, há muitos remotes... Que verão reduzir com a entrada da Ágara nos actos, hein? Que equipe? É assim... Ahm... Ahm... Há muitos jogadores que vamos empregar antes da XL, principalmente antes da XL. Não vou estar a falar apenas sobre a XL e a MPC, mas antes da XL Park, que era o momento em que a gente estava a irmos com este símbolo, antes da XL Park a gente vai começar. E o facto também do AI ter passado já para o TOC, é um índice que estava a acontecer muito em breve. Foi que foi pensado também nisso? Está. Estava a acontecer em breve sim. Nós pegámos nisso porque nós temos feito alguns textos, mais uma parte deles temos feito alguns textos com esses gols. Logo a gente aproveita o sentado disso. Como eu disse, nós não tínhamos treinado muito, não treinámos muito nas últimas semanas. Então tentámos pegar o FAQ para jogar mais bem e do AI para jogar mais top. Tentámos pegar em si, quer dizer, nesse tempo, nos jogos antes de poder irmos para aquilo, para tentar tirar o proveito disso e tentarmos a atenção deles. Mas quando eu pensei na nossa cidade, acredito que não teve nada a ver com os outros, que mexem com esses problemas que eu já era aqui. E as perguntas, são coisas que se fossem gravadas nas próximas semanas. Eu faço uma pergunta que também fiz no FAQ para o SPANZER. Neste momento aqui na minha convenção, tens quatro equipas, e tens sete pessoas que estão aqui para participar da Caraventura, uma das unidades maiores de participação de portuguesas no evento internacional. A AXISPATIA é um envolvido na comunidade de esportes em Portugal, não só no rol, mas na AXISPATIA. A AXISPATIA é a maneira que fica cada vez mais que os companheiros que virem cá fora, eventos internacionais, vão estar aí com o palco? Acho que é bastante importante, porque vê-se que as organizações que estão mais gostadas, as pessoas aqui, estão a levá-los a nova experiência. Acho que isso é bastante importante, porque é diferente participar em competições internacionais. Estamos à frente dos jogadores que a gente conhece socialmente, etc. e de outros jogos, os jogadores que a gente tem, se está parado, que não há consciência na Copa, é diferente, é uma experiência muito boa e que nos faz crescer como jogador. Quero-nos falar um pouco sobre os finais? Eu... Pergunto a tudo. A AXISPATIA, que não falou tanto, estão a falar com a relação... Não, o que tratávamos às pedras, as emojias, espero que a gente tenha suportado a limpeza. E é isso. Não sei, as palavras. Tanto, Márcio, já acaba com os mais... mais duas vezes então. Eu quero ser aqui ao experiente, eu fui pela minha entrevista, mas os Stephen. Sonho da saúde, com ele, né? Pessoas também. mais os casos em seguidores podem ser dito. Obrigado a todos. Hoje em dia,